Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos testar com a RTX 3070 Game X-Tree da MSI, o Cyberpunk 2077. Bora ver como que vai ficar o desempenho dela e claro, curtir um pouco aí do game, beleza? Lembrando que a 3070 é uma placa equivalente ao desempenho da RTX 2080 Ti, tá? Então a gente tem aqui um canhão aí pra conseguir rodar o Cyberpunk 2077. Antes de mais nada, vou mostrar aqui pra vocês as configurações do setup que eu vou estar utilizando e também vou deixar na descrição do vídeo aí o setup caso você queira ver em mais detalhes, beleza? Então, bora aqui. Temos aqui então o Inset 10700K, rodando a 5 GHz, tá? Estamos com 64 GB de memória RAM, rodando a 3600 MHz. Aqui em The RAM o frequência a gente multiplica por 2, né? Então dá 1800 vezes 2, 3600 MHz, tá? On-Core rodando em 4300 MHz, que é o padrão, beleza? E a placa de vídeo que a gente tá utilizando aqui, RTX 3070, né? É o modelo Game X3 da MSI, tá? O boost dela chega a 1830 MHz. A placa-mãe que eu tô utilizando é uma MagZ 490 Tomahawk pra dar conta aí do nosso Inset 10700K. A 10700K que tem um desempenho aí basicamente idêntico ao Inove 9900K de nona geração, beleza? Então, estamos aqui com o jogo já. Eu vou deixar aqui, qual a resolução que tá? Tá 2,5? Tá 2,5 que é a resolução do meu monitor, tá? Então, bora ver como que essa placa vai se comportar com a resolução em 2,5. DLSS vou deixar aqui automático? Vou deixar automático, depois a gente vai mudando as configurações conforme eu for jogando, beleza? O traço de raio tá em psicopata, eu acho que não há necessidade de deixar isso em psicopata por enquanto, né? Bora ativar aqui as informações na tela. E dentro do jogo a gente começa a rodar aí o benchmarkzinho pra ver como é que vai ficar 1% low, 0.1 e a média também. Beleza, estamos aqui dentro do gaming, eu já tô um pouquinho avançado no mapa, né? O início tem o tutorial que mostra mais ou menos a história, né? Tem algumas cenas bem longas. Aqui eu já vou testar logo com um cenário um pouco mais complexo, né? Com mais informação na tela, bastante NPC. Tô vendo ali que tá usando cerca de 61% do processador, né? E a placa de vídeo tá no talo, né? 98% aí da sua capacidade, né? Então vocês percebam que o game, cara, ele tem uma complexidade gráfica muito grande, né? Tem um ray tracing que melhora e deixa ainda mais realistas sombras, reflexos, iluminação, como iluminação global, né? E tudo isso a gente consegue alterar lá no menu, tá? Então o game realmente aí traz muitos recursos gráficos. Consequentemente, fica bastante pesado, tá? Então deixa eu esconder essa arma aqui, que eu acho que não há necessidade, né? De eu andar armada aqui. Cara, a princípio, olha, nessa configuração, por conta do DLSS, tá me possibilitando rodar aqui o game com a média ali de 60, né? Desde aquele início que a gente iniciou esse benchmark, até agora. Nossa, o mapa é bem completo, né? Olha isso. A iluminação... Olha, o sol realmente... O negócio fica bem... Bem exagerado, né? Tendo ali algumas pequenas variações, né? Agora, quando a gente olha para um lugar que tem muito NPC, o FPS dá uma quedinha, mas... Dá para a gente ter uma experiência legal. Bom, vou verificar aqui agora, como que... Porque ele está no modo automático, então a gente não sabe qual que é o cenário que o DLSS está usando, né? Vamos tirar, por exemplo, o DLSS, para a gente ver... É, fica muito pesado. 21 FPS, 20 FPS... Realmente, sem o DLSS, é impossível de você ter uma boa experiência de game, claro, com todas aquelas configurações no Ultra, inclusive o Ray Tracing, tá? Vamos, por exemplo, aqui, ó... Usar um exemplo aqui, vamos tirar o Ray Tracing. Cadê? Sem Ray Tracing, com tudo no Ultra, sem DLSS, a gente consegue manter aí uma média de 44, né? Claro que, assim, questão visual, a gente acaba perdendo, né? O jogo, ele tem ali uma característica de ter um gráfico excelente, mas isso com o Ray Tracing ativado. Quando a gente desativa, meio que perde essas características, né? Para quem tem um RTX, vai poder curtir ali o Ray Tracing, vai poder utilizar o DLSS, já que não tem um RTX, não tem a possibilidade de rodar com o Ray Tracing, né? Já não vai conseguir ter aí uma experiência visual bacana. É, ficou numa média legal. Vamos ativar o DLSS sem Ray Tracing também. Com certeza o desempenho vai lá nas alturas. Vou colocar automático. É, agora é 90 FPS, né? Ficou muito melhor. Ops, eita. Ai, nossa, velho. O que que eu fiz, mano? Já não, já não bastasse pular ali, né? Tentar se matar, veio logo o carro e quase passa por cima. Vou pegar aqui um cenário. Para a gente habilitar ali, novamente, o Ray Tracing. Vamos ativar aqui. Vou deixar o DLSS balanceado. E agora a gente vai ativar o Ray Tracing. Aqui. E deixar no Ultra. Cara, é nítido a parte visual quando a gente ativa o Ray Tracing. E no DLSS também você acaba, dependendo da qualidade que você deixar ali, você acaba notando uma diferença visual, né? Uma pequena diferença, sim, mas para um jogo AAA, o estilo de jogo dele é bem aceitável, assim, é bem de boa. Mas o jogo realmente é bem complexo, viu? Tem um cenário bem grande. Deixa eu pegar o carro aqui. Com licença. Eita, fiz isso perto da polícia, é isso mesmo? Eita, o cara está olhando ali, tem que sair daqui. Deu ruim, deu ruim. Nossa Senhora, e esse sol? A fé Maria. Jesus amado. Cadê? Não tem a câmera de fora? Ah, é o quê? Aí. Cara, bem de boa. Meu monitor é de 144 Hz, né galera? Eu sempre falo isso. Quando você utiliza o monitor de 144, não há necessidade de você estar rodando a 144 FPS, ou a 120, ou a 100, para você ter uma experiência visual fluida, né? Aqui, por exemplo, o jogo está rodando ali nos seus 43, 45. E visualmente, para mim, está bem agradável. Está bem de boa. Não está aquela lentidão, aquele lag, né? Agora, eita, nossa, nossa, velho, o freio não funciona não. Caraca, mano. Agora sim, agora caiu abaixo de 40, aí eu já sinto. Existe um limite, né? Tipo, o mínimo, para você conseguir usar o G-Sync, no caso do meu monitor. E o máximo também, né? Então, abaixo de 40, a gente já fica notando os gargalos, os lagos e tal. Mas acima disso, já fica uma experiência um pouco mais bacana. E ali ficou realmente bem pesado da gente rodar. É isso. Bom, média de 42 FPS. O jogo realmente está muito pesado. Muito pesado mesmo. Vamos mudar aqui a qualidade. Traço de raio médio, ultra. Olha que legal, né? Você tem aqui o perfil baixo, médio, alto, ultra. Traçado de raios médio, traçado de raios ultra. Vou colocar aqui no médio. E deixar o próprio jogo definir pela gente. Ele vai ativar o DLSS. Vai deixar no modo automático. Já melhora e muito a nossa experiência, né? Alguns detalhes no ultra, para o médio, né? Às vezes não faz diferença visual. Mas, na carga de trabalho para a placa de vídeo, vai fazer. Então, de repente, algumas configuraçõezinhas ali, vale a pena você não deixar no ultra para você não matar o desempenho sem necessidade, né? E, com certeza, o game também vai haver diversas atualizações para corrigir bugs, melhorar, otimizar melhor, né? Para que você consiga usufruir melhor ainda o seu hardware. Mas, olha só. Em 2,5K, tendo uma média ali de 65, com traços de raios em médio, né? Aí, nesse caso, não tem o reflexo de traços de raio. Mas, você consegue ter a experiência de ver o raytrace ali trabalhando, né? Como vai funcionando. E a jogabilidade aqui com a 3070 ficou bem mais agradável, né? Uma média aí de 68 FPS. Volte na hora da você aqui, por enquanto. Ver... Ixi, Maria. Voltei. Tá bom, né? Voltou forçadamente, mas tudo bem. É isso. Colocar nessa mesma qualidade. Info HD. Bora alterar aqui. Aqui. É, com... Ó, Full HD com DLSS já não fica legal a imagem, né? Pelo menos para mim aqui, parece que não está nítido, está meio desfocado e tal. Caramba, o que vocês caras estão fazendo? Olha, não fica legal. Bora tirar aqui. O DLSS. Eu acho que não há necessidade dele. Pronto, voltou. Ó, o DLSS realmente salva o rolê, hein? Porque em 2K e meio, na mesma configuração, a gente estava mantendo ali uma média de 70, né? Em Full HD, sem ele, a média já está 57, está abaixo. Dá para jogar de boa. Visualmente ficou melhor com o DLSS ativado, porque ele tem os perfis, né? Automático, balanceado, qualidade e ultra performance. Ultra performance, sim. Dependendo de, tipo assim, se estiver em 4K e colocar em ultra performance, talvez visualmente não vai ficar tão ruim assim. Mas, em resoluções mais baixas, ativando o DLSS, você nota que fica uma qualidade um pouco mais embaçada. Não fica aquela imagem nítida, né? Mas, é isso. E agora, por fim, será que eu consigo colocar em 4K? Meu monitor é 2K e meio, mas eu não ativei o DSR, né? É, não vou conseguir colocar em 4K. Dessa vez eu não vou conseguir, galera. Vai ficar para uma próxima. Mas, vamos alterar aqui, por exemplo, a qualidade. Quero ter o DLSS com qualidade. Vamos deixar em... É, do mesmo jeito que estava, né? Às vezes, quando a gente aplica, ele dá essa gargalada no começo, mas depois ele volta normal. Olha lá, DLSS em qualidade, resolução 2K e meio, com traços de raio médio. Mantendo ali uma média de 60 FPS. Caramba, o cenário é bem complexo, né? Vários NPCs, vários carros, sombra para tudo que é lado, reflexo para tudo que é lado. Olha o reflexozão do cromado do carro que bateu ali. Olha, olhando, depende da direção, dá um reflexozão. Bacana. Bom, senhores, então esse foi um pouco de Cyberpunk 2077 rodando na RTX 3070 Game X Trio. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por gentileza, deixa aquele like aí para a gente, para que ele possa fortalecer bastante aí o vídeo. Caso ainda não seja inscrito no canal, por gentileza, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todo o conteúdo daqui para frente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho